Vinde a mim vós todos que saís cansados e sobrecarregados, debaixo de fardos pesados, e eu vos aliviarei. Esta é a palavra de Deus para cada um de nós no dia de hoje. Uma palavra que vem certeira para tocar no nosso coração. Quantas vezes nós nos sentimos bem assim? Cansados, desanimados, abatidos, sobrecarregados, parecendo que estamos carregando fardos pesados. Mas hoje Jesus vem para nos dar uma direção, para nos trazer uma promessa. Ele diz, vinde a mim. Não é para irmos a outro, é para irmos a ele. Esse é o segredo. Ir até Jesus. Só ele pode nos aliviar, só ele pode nos curar, só ele pode nos libertar, só ele pode nos renovar e nos fortalecer. E é justamente isso que ele nos promete. Vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, desanimado, e eu vos aliviarei. É o que queremos pedir a Deus no dia de hoje. Senhor, nesse dia nós queremos te pedir. Renove as nossas forças. Sim, Senhor, alivie os fardos pesados que carregamos nas costas. Retira, Senhor, todo o cansaço, todo o desânimo do nosso coração. O cansaço físico, mental, emocional, que cada um de nós sente nesse dia. Assim nós cremos, confiamos e esperamos em ti, Senhor Jesus. Amém. Palavras de fé pela Itatiaia.